Muitas pessoas têm dúvidas sobre o uso desse spray desengripante. Algumas delas até acham que esse produto aqui pode fazer a vez de um óleo lubrificante em algumas partes da moto. Mas a história não é bem essa. Um dos erros mais comuns é aplicar na corrente, que precisa de um óleo mais viscoso para diminuir o desgaste. O óleo de transmissão SAE90, que também pode vir em latinha de spray. Então hoje vamos mostrar as aplicações corretas que o desengripante, também conhecido como spray antioxidante, pode ter na moto. Bom, tudo que nós vamos recomendar são sugestões aprovadas pelas principais fabricantes de moto. Confira agora as dicas de duas rodas. Bom, esse tipo de spray aqui é multiuso, tem várias funções. Não é só na moto que você deve usar não. Ele foi criado para repelir umidade e também para evitar oxidação em metais. Penetra em pequenos espaços, ajuda a destravar mecanismos e soltar parafusos. Ele auxilia também na remoção de sujeira e graxa. Nessa demonstração das dicas, nós vamos usar esse novo produto aqui, Color Gin SW3, que é fabricado pela Sherin Williams. A dica principal é aplicar como uma camada de proteção antioxidante. Isso vale para as peças cromadas, como escapamento e amortecedores, que também ficam com mais brilho depois da aplicação. E áreas de metal e pintadas que ficam em contato prolongado com umidade, água acumulada, sal e maresia do litoral. Por exemplo, fechaduras de ignição e tanque, rodas e cavalete. Em algumas dessas peças, o spray utilizado depois da lavagem também tem uma função de formar uma película levemente oleosa, que dificulta a aderência de sujeira e ajuda na remoção, substituindo o querosene, que é um solvente forte e ataca as borrachas. São aquelas partes da moto que recebem sujeira mais pesada, como barro e piche que fica incrustado e difícil de remover. Além das rodas e do cavalete, você pode usar no motor e na placa, com um cuidado de não respingar nos pneus e freios, porque a perda de aderência com o asfalto e das pastilhas com o disco causaria riscos depois andando com a moto. Você pode cobrir estas partes para proteger quando estiver usando o spray por perto. Limpe o excesso com um pano macio. Nunca use lã de aço, porque risca e remove o revestimento das peças. Mas vale a pena lembrar, na hora da aplicação do produto, motor e escapamento devem estar frios. E a última dica, se você for deixar a sua companheira parada na garagem por mais de um mês, drenhe o tanque de combustível, pulverize a parte interna com o spray para prevenir oxidação e feche a tampa. É muito importante saber usar este tipo de produto. Em nenhum momento ele pode ser usado como graxa ou lubrificante, que vai no eixo da roda ou na caixa de direção. É muito importante saber se você for deixar a sua companheira parada na garagem por mais de um mês.